Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um Gamer News Battle Right é um jogo de equipes de arena PVP estilo Brawler Que está sendo aclamado como sucessor espiritual do Bloodline Champions Que é um outro jogo mais antigo, mais voltado ao MOBA Mas de não tanto sucesso O Battle Right é uma combinação única de um shooter com perspectiva top-down Com um jogo de ação frenético e muito divertido Desenvolvido por um estúdio indie sueco chamado Toon Lock Studios Poderemos agora experimentar um jogo Nesse final de semana, Battle Right estará temporariamente free to play Entre os dias 1 a 4 de dezembro O link da extinta é logo aqui embaixo na descrição do vídeo Você poderá instalar o jogo e jogá-lo sem limitações neste período Após o dia 4 de dezembro você poderá jogar apenas comprando o jogo E lembrando que durante este período o jogo estará com desconto de 25% para compra Battle Right tem uma das melhores avaliações na Steam 96% dos jogadores aprovam o jogo E tem uma comunidade extremamente ativa e amante do jogo As partidas são rápidas, no máximo 15 minutos Mas geralmente duram metade disso E você tem ampla variedade de heróis com diferentes tipos de gameplay disponíveis E pode ainda customizá-los com skills passivas e especiais Que você seleciona no início de cada combate Que pode ser 2x2 ou 5x5 Galerinha, dia 5 de dezembro eu irei sortear aqui no canal Duas chaves para o Battle Right Que foram enviadas diretamente pelas Toon Lock Studios Muito obrigado aí a galera da Toon Lock Que enviaram essas chaves aqui para os inscritos do canal Assim você poderá experimentar um jogo de grátis Até o dia 4 de dezembro, do dia 1 ao dia 4 de dezembro E dia 5 poderá ganhar uma chave do jogo aqui pelo canal O link para você participar está aqui embaixo na descrição do vídeo Assim como também o link do nosso grupo no Facebook Para você também poder fazer parte Galera, muito obrigado pelo acesso e pela visita Espero que vocês tenham gostado dessa notícia Todos os links relacionados estão aqui embaixo na descrição do vídeo E agradecer imensamente também pela sua inscrição Pelo seu like, pelo seu comentário Pode botar sua opinião aqui embaixo Gestão, crítica, dúvida Fique à vontade para participar do conteúdo do canal Aqui é o Tadam se despendendo Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso e pela presença Abraços, beijundas Tudo de bom galera, valeu! We rise from the ashes We stand victorious We will win the crown A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL